Um dia muito triste para os fãs do Sítio do Pica-Pau Amarelo e também da novela Chiquititas Faleceu aos 76 anos o grande ator João Acaiabe Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, não esquece, bloco social, notícias começando Oi gente, o ator João Acaiabe, o tio Barnabé do Sítio do Pica-Pau Amarelo morreu em São Paulo na noite desta quarta-feira, 31 aos 76 anos, vítima da Covid-19 A família informou que o artista testou positivo no último dia 15 de março Na data, a capital paulista começava a vacinar os idosos dessa faixa etária E na véspera, o ator chegou a comemorar a iminência da imunização nas redes sociais O quadro de saúde dele piorou e foi internado no Hospital Santa Maggiore na Moca no dia 21 No ano passado, o ator informou em entrevista que havia sido diagnosticado com insuficiência renal e estava na fila para um transplante de rim Ainda de acordo com os parentes, ele foi entubado na manhã desta quarta-feira, 31 e faleceu após sofrer duas paradas cardíacas Ele fez Chiquititas, foi o chefe Chico no SBT Também fez algumas novelas da Globo e ganhou o Quiquito de Ouro por uma atuação no cinema Curte, comenta, bloco social, notícias